Opa, e aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês algumas curiosidades do Silent Hill 4, game que já apareceu aqui no canal na categoria Enredo com Spoilers, que pra quem não viu ainda, clica aí na thumbnail, e lembrando que algumas dessas curiosidades são interpretações minhas, e outras eu encontrei dando aquela pesquisada básica. Galera, vai rolar alguns spoilers, então eu peço que vocês vejam realmente o vídeo do Enredo com Spoilers do Silent Hill 4, vamos lá. No início do game, quando o apartamento 302 estava bizarro, tudo indica que você está controlando o Joseph e não o Henry, isso porque quando você vai checar a foto de Henry no quadro, aparece escrito que não se sabe quem é essa pessoa. Na parte do metrô, você vai encontrar uma coisa bem bizarra, que parece uma cobra gigante, e ela está por todos os lados. Como em Silent Hill você não pode duvidar de nada, creio que isso faz referência ao cordão umbilical que ligava Walter à sua mãe, esse mesmo cordão umbilical que usamos para fazer o ritual do Chris O'Toole. Se você reparar bem em Jasper Gain, aquele cara que você encontra na floresta, sua camiseta tem a foto do Samael, que cara louco, hein? Depois que o zelador da torre circular morre e Henry volta para o apartamento, checando o buraco da porta aparece essa mensagem, melhor checar sua vizinha em breve, isso é um presságio de que em breve Aileen será a próxima vítima. Se você reparar bem, para cada vítima de Walter, tem uma mão manchada na parede, e a cada vítima que Walter faz no jogo, uma nova mancha aparece. O síndico do prédio se chama Frank Sunderland, ele é pai de Jamie Sunderland, protagonista do segundo jogo. Você pode chegar a essa conclusão perto do final do jogo, quando o apartamento de Henry já está quase no mundo paralelo. Se você checar um dos quadros em cima do sofá, vai aparecer uma mensagem falando que alguns anos atrás, seu filho e sua nora se perderam em Silent Hill, e esse quadro foi um presente de Frank a Henry. Falando em personagens de outros jogos, quando você entra no orfanato, antes da morte de Jasper, você encontra um documento perto do armário que cita a lesa. Nesse mesmo local, quando você volta com Aileen, ela pode ler uma das escrituras na pedra que cita Dahlia. Se Aileen estiver normal, ela somente cita as três primeiras letras do nome dela. Agora, se ela estiver bem machucada, cita o nome todo. No quarto 304, você pode encontrar uma escultura de dois dálmatas. Você também pode encontrar essa escultura em Silent Hill 3 também. Seria mesmo um easter egg. Em um dos quartos do hospital, você encontra um corpo desfigurado, e notem que tem uma certa semelhança com o Henry. E em um dos finais do game, que seria o final ruim, Walter completa o ritual e no apartamento passa a notícia do rádio que encontraram um corpo desfigurado, e que eles suspeitam que seja de Henry. Isso talvez possa ser um presságio do final ruim do jogo. Ainda no hospital, você pode notar que aqui tem um corpo por debaixo do lençol, e reparando bem se parece com a silhueta de Samael. Depois que Aileen é atacada por Walter e levada até o hospital, quando você volta para o apartamento e olha pelo buraco da parede, você vê o urso Robby olhando e apontando para você. Isso faz referência a que agora, Henry seria a próxima vítima. E notem que ele fica nessa posição somente nessa parte do jogo. Nas outras, ele aparece normal. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço ajuda de vocês na divulgação dele, deixando seu like, o seu comentário, o seu favorito, porque ajuda muito na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio que vocês têm me dando. Me sigam aí nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Sempre lá rola muitas novidades. Então é isso, galera. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais. Fique com Deus e até mais.